A CIDADE NO BRASIL Agora aí está, ganho de casar. Para dar assim uma confiança extra. Sou Ricardo Dias, tenho 25 anos. Sou ator, cantor, mas principalmente venho aqui para me divertir, para vos divertir e se possível divertir lá em casa também. Cláudio! Já gosto dele! Eu gosto dele! Eu gosto dele! Ele tem boa energia! Duchem gostava que se levantassem todos. Portanto, não posso dizer-me muito mais. A música dele é muito fixe. É ótima. Vai ser uma música mexida. Eu também acho. Eu acredito que as minhas lantijolas até vão saltar hoje. O meu coração bate descompassadamente. Tem que ser aqui o senhor policia a me acalmar. Ainda não percebi qual é a música. Portanto, eu gosto dele! Ainda não sei. Eu entendi. Eu entendi. Eu sei que ele está assistindo. Eu sei que ele está assistindo. They estão assistindo. Eu entendi. Ela está assistindo. Ainda eu gosto. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três.